É o Didi Pereira 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 Que hoje ninguém mais tá puro, só whisky do meu copo Mulher, eu trouxe pra você um buquê de 24K lotadão Que acende o clima de verão, não tem mais show vazio não Bateu massa e malotação, cantei pra você compreender Que o amor que eu sinto por você, é raro sentir por alguém Não brinca comigo neném, acende essa bomba também Já deu minha cota aqui, resposta eu tenho toda hora Nós dois vai só se divertir, assim que vai sempre fluir Assim que aqui você merece viver, só pra ser feliz Tristeza é só se tá esquerdo Ô bandida, só me ligar quando eu quiser foder Não é pecado ficar por prazer Transa vendo o mar, se satisfazer Deus a milenar, quero amar você Tinha de mar, abusada, chamo minha atenção no meio da multidão Clara jogando ela, animal postura, eu fiz PCU e nem deu atenção Não pode extrair minha mente, no rolê tromba a mina 100% Não é sempre que a pista tá magra, ninguém tá puro Esquecer o que amar, mas vale lembrar Te fazer com a mão é mais gostoso, fala onde tu quer que eu boto, que eu vou apagar o seu fogo Quer me namorar, mas tem medo, sabe que eu sou menino novo Então quebra a cama e seja o que pôr pra ser Ah, várias opções e as que eu lhe dar Foi você Tanto de proporcionar isso pra você Cara de cena é mil mil e de cartier Oi bandida, só me ligar quando eu quiser foder Não é pecado ficar por prazer Transa vendo o mar, se satisfazer Deus a milenar, quero amar você Só me ligar quando eu quiser foder Não é pecado transar por prazer Transa vendo o mar, se satisfazer Deus a milenar, quero amar você É o Tide Ferreira, onde não? É o Tide Ferreira, onde não?